Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa da série Os Elementos Químicos e hoje vamos falar um pouco mais sobre o samário. Este elemento químico tem símbolo SM, como sempre S maiúsculo e M minúsculo, e número atômico 62, portanto tem 62 prótons e 62 elétrons, e uma massa atômica de 150,36 unidades atômicas. O samário é um metal de terras raras que apresenta brilho metálico e que pertence ao grupo dos lantanídeos. A temperatura ambiente, o samário, encontra-se no estado sólido e é razoavelmente estável quando exposto ao ar. Sua densidade é de 7,52 gramas por centímetro cúbico, com ponto de ebulição de 1794 graus Celsius. E existem três diferentes estruturas cristalinas para o metal. Sua estrutura inicial do tipo romboédrica, forma alfa, ao ser aquecido a 731 graus Celsius, muda para uma estrutura hexagonal compacta. E quando aquecido a 922 graus Celsius, transforma-se em uma estrutura cúbica de corpo centrado. O samário, na natureza, não é encontrado na forma livre. Porém, como os demais elementos terras raras, é encontrado em diversos minerais, incluindo a monazita, bastenasita e samarsquita. Sua forma metálica é frequentemente obtida por eletrólise de uma mistura fundida de cloreto de samário 3 com cloreto de sódio ou cloreto de cálcio. O samário é o terceiro lantanídeo mais volátil, depois do itérbio e do europeo, o que facilita a sua separação dos minérios nos quais é encontrado. O samário tem isótopos com meias-vidas conhecidas, com números de massa variando de 128 a 165, sendo estáveis os isótopos 144, 149, 150, 152 e 154. O samário foi observado pela primeira vez em 1853, através de espectroscopia, pelo químico suíço Jean Marinac, a partir do Didimium, nome original de uma combinação das duas terras raras, o Praceudimium e o Neodimium, antes de serem separadas e identificadas. Somente em 1879, o samário foi isolado pelo químico francês Paul-Emile Boisbaudran, a partir do mineral samarsquita. O elemento samário recebeu o nome devido ao minério samarsquita no qual foi encontrado. Já o mineral samarsquita foi batizado em 1847 pelo mineralogista Henrich Rose, em homenagem ao oficial de Minas Russo, Vasily Samarki Bajrovets, que lhe havia dado uma amostra do mineral. Os imãs de neodimium, ferro e boro são os mais fortes disponíveis atualmente. Porém, imãs de samário e cobalto têm maior resistência à desmagnetização, pois são estáveis a temperaturas acima de 700 graus Celsius, sob as quais os primeiros perderiam seu magnetismo. Eles são os imãs preferidos nos captadores de guitarras elétricas, para fones de ouvido e pequenos motores. O óxido de samário exibe propriedades catalíticas e auxiliam na decomposição de plásticos, na decloração de poluentes, bem como na desidratação e desidrogenação do etanol. O óxido de samário também é adicionado a cerâmicas e vidros, nos quais aumenta a absorção de luz infravermelha. O isótopo de samário-149 é usado como absorvedor de nêutrons, nas barras de controle em reatores nucleares, devido à sua grande estabilidade de absorção. Já o isótopo radioativo samário-153 é um emissor beta, com meia-vida de cerca de 46 horas, e é o componente ativo do medicamento lexodronan, usado no tratamento de cânceres de pulmão, próstata, mama e osteosarcoma. O samário também é usado na geração de luz laser. Cristais de floreto de cálcio dopados com samário foram usados em 1961 como meio ativo em um dos primeiros lasers de estado sólido, que emitia pulsos de luz vermelha com comprimento de onda de 708 nanômetros. Outro laser à base de samário tornou-se o primeiro laser de pulsos de raio-x, com pulsos da ordem de 50 picosegundos, ou seja, 50 trilionésimos de segundo, com comprimentos de onda de 7,3 e 6,8 nanômetros, adequados para aplicações em holografia, microscopia de alta resolução de espécimes biológicos e interferometria. Os sais de samário também estimulam o metabolismo. A quantidade total de samário em adultos é de cerca de 50 microgramas, principalmente no fígado e rim, e com cerca de 8 microgramas por litro dissolvidos no sangue. Quando ingeridos, apenas cerca de 0,05%, equivalente a 0,5 milésimo dos sais de samário, são absorvidos pela corrente sanguínea, sendo o restante excretado. Do sangue, cerca de 45% do samário vai para o fígado, e outros 45% depositam na superfície dos ossos, onde permanece por cerca de 10 anos, com a excreção dos 10% restantes. As reservas mundiais de samário são estimadas em 2 milhões de toneladas, e os minerais onde é encontrado estão localizados principalmente na China, Estados Unidos, Brasil, Índia, Sri Lanka e Austrália. E a produção anual é de cerca de 700 toneladas. Bem, vimos aqui a história do elemento samário. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!